O vice-governador Carlos Alberto Almeida foi o primeiro titular da saúde no estado. Rodrigo Tobias assumiu logo em seguida e ficou cerca de um ano na pasta. Assim que saiu, foi substituído por Simone Papaz, que foi presa na operação sangria da Polícia Federal, que investiga a compra de 28 respiradores, avaliados em quase 3 milhões de reais. Papaz foi exonerada depois de permanecer por apenas dois meses no cargo. Hoje, quem ocupa a vaga interinamente é Marcelo José Barroso Campelo. Ele é o quarto gestor da SUSAN, o terceiro só este ano. Na visão dos especialistas, o vai e vem de secretários prejudica a população, já que os projetos em execução correm o risco de serem gavetados. Isto tudo mostra de forma clara o descaso da administração com a população e a falta de eficiência nos gastos e nos investimentos do dinheiro público. A notícia boa é que Manaus tem apresentado redução no número de óbitos por Covid-19. Mas com a pandemia em queda na capital, os números ainda são crescentes no interior do estado. Até a noite desta quarta-feira, eram mais de 64 mil infectados no interior. Essa instabilidade se repete na educação. Desde janeiro de 2019, a Seduc foi dirigida por três secretários. Luiz Castro e Vicente Nogueira eram titulares na pasta. Atualmente, a educação é gerenciada por Luiz Fabián Pereira Barbosa, também interinamente. O presidente da Associação dos Professores de Manaus afirma que a descontinuidade na gestão interfere diretamente na qualidade do ensino. Não é bom para uma educação de qualidade que você tenha um secretário na condição de interino. É necessário que você tenha um secretário que tenha a segurança de estar como titular para que ele possa desenvolver um planejamento de médio e de longo prazo para que se possa ter uma qualidade na educação.